Ou você morre como herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. No filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, lançado em 2008, dirigido por Christopher Nolan, o segundo filme da trilogia Nolan e, pra mim, o melhor de todos, não só pelo fato da atuação brilhante de Heath Ledger como Coringa, mas também pela atuação de Aaron Eckhart, interpretando ali o promotor Harvey Dent, que mais tarde viria a se revelar como um vilão duas caras. A frase foi dita por ele num jantar acompanhado de duas mulheres e de Bruce Wayne. Na ocasião, eles discutiam sobre a violência de Gotham e a idolatria das pessoas em relação ao Batman. Harvey defendia as ações do morcego enquanto, ironicamente, Bruce Wayne fazia o contraponto. Uma das mulheres, Natasha, convidada de Bruce, alega que, numa democracia, não deveria existir um justiceiro que se ache acima da lei. Harvey, então, faz uma alusão ao povo romano, mesmo sendo uma das primeiras democracias do mundo, quando precisavam se defender de algum inimigo, eles escolhiam um homem para proteger a cidade. Nesse momento, Rachel lembra que o último homem que os romanos escolheram para proteger a república foi César, e ele nunca havia deixado poder. Talvez esse seja o problema de idolatrias. Nesse momento, o promotor fala a sua irônica frase, que mais tarde viria a ser uma referência pop. Ou você morre, herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. E também o nosso ponto de partida para a gente realizar um paralelo com a história da hoje envolvendo Carlos Alberto da Cunha, mais conhecido por todos como Delegado da Cunha. Coincidência ou não, o da Cunha era visto pela legião de seguidores que possui como uma espécie de Batman brasileiro, apesar dele utilizar o símbolo do justiceiro misturado com o Pantera Negra. Bom, o Delegado da Cunha dispensa apresentações. Se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você já o conhece. E não é novidade para ninguém que o seu canal no YouTube ganhou proporções astronômicas devido a filmagens realizadas por ele mesmo e sua equipe de operações policiais, como a famosa prisão do integrante de facção responsável pelo tribunal do crime na Zona Leste de São Paulo, o Jagunço. Nessa saga de vídeos, você consegue acompanhar os bastidores por trás de uma operação policial de grande porte. Os vídeos somados desse caso chegam na média de 30 milhões de visualizações. Somando todos os vídeos do canal do Delegado, já são mais de 300 milhões de visualizações. E mais de 3,5 milhões de inscritos. É inegável que o Delegado da Cunha se tornou um popstar dentro da internet. Isso com certeza chamou muita atenção das pessoas e também dos superiores dele. Foi aberto então contra o Delegado diversos procedimentos administrativos e conseguiram ali afastá-lo do cargo. Após as suas férias forçadas, da Cunha se empenhou em gravar vídeos no YouTube como um civil, né, normal, documentando o dia a dia de usuários de drogas na chamada Cracolândia. Sua nova série de vídeos está fazendo o maior sucesso, né, ela estreou no dia 23 de setembro e somando com os outros vídeos já conta mais de um milhão de views. Bom, seja pelo fato de estar afastado da polícia, pelo dinheiro, por fama ou pelo poder, pois é sempre bom a gente lembrar que o mesmo já demonstrou interesse em concorrer ao cargo de governador do Estado de São Paulo, o Delegado continua ganhando as manchetes de jornais e a mais recente com certeza chocou muita gente. Abre aspas, Delegado admite que encenou prisão de sequestrador no Tribunal do Crime para gravar vídeo, fecha aspas. O flagrante teria acontecido na comunidade de Nho Kuné. Policiais descobriram que um homem era mantido refém no chamado Tribunal do Crime, né, comandado ali por membros do PCC. Tribunal do Crime é isso aqui, ó, cadeira, lona no meio do mato, madeira pra cavar, ali atrás tem tênis de vítima, entendeu? A pessoa sai, entra nesse matagal aqui, subjulgada, sem nenhum direito de defesa, sem nada. A família nunca mais vai ter conhecimento do corpo, de resto mortal nenhum. E aqui, ó, esses culachos, jogam ali numa cova rasa, enterram. O delegado com a sua equipe invadiu o local e resgatou o refém. Tudo isso foi registrado pelas câmeras da equipe do Dacunha e posteriormente foram postados em seu canal no YouTube. Na época, julho de 2020, o ato heróico de Dacunha e sua equipe virou matéria em diversos jornais, como na TV Record, por exemplo. Bom, será que esse, que foi visto como um ato heróico por todos que acompanharam as matérias, teria sido, então, uma armação? Será que o nosso Batman Tupiniquim, na verdade, é o Coringa? Enfim, após esse assunto vir à tona, o próprio delegado se manifestou em seu canal, alegando que a cena foi, sim, armada. Porém, ele se defendeu, alegando que era uma, abre aspas, reprodução simulada dos fatos. Fecha aspas. Senhores, existe uma prova chamada reprodução simulada dos fatos, tá? E essa prova, ela é produzida pelo delegado de polícia. Então, assim, foi uma decisão minha no momento, a cana foi dada e eu quis novamente registrar a cana. Que, na prática, seria encenar a prisão novamente para poder, ali, elucidar o que aconteceu, seja para as autoridades ou para a própria população. Tudo isso, segundo ele, previsto em lei. O fato é que muitas pessoas não engoliram essa história do T'Challa Tupiniquim, pois o delegado e a sua equipe tiveram que colocar de volta a vítima em cativeiro e em poder do sequestrador, para poder, ali, encenar o seu show e publicar no seu canal do YouTube. Outro fator que fez as pessoas se decepcionarem com o delegado foi que não teria sido ele que fez o flagrante do cativeiro. Abre aspas. Da Cunha explicou que o flagrante foi feito por outra equipe enquanto uma operação era realizada na comunidade, e, por isso, não havia sido gravada na primeira vez. Segundo ele, o tribunal do crime era investigado há meses, mas os policiais ainda não haviam conseguido interromper um julgamento em andamento. Agora, o que o delegado teria dito, então? Olhei aquele circo armado e pensei, meu, isso aqui é um negócio muito forte. Eu preciso registrar. Fecha aspas. Imagina você passar por um sequestro, ser libertado, e ser colocado de novo no cativeiro em poder do sequestrador para que a simulação fosse filmada. O delegado diz que houve o consentimento da vítima e que não havia, a mesma não estaria correndo nenhum perigo porque a comunidade já estava dominada ali pelos policiais. Pois bem, os agentes, de fato, que efetuaram a prisão teriam sido, então, o agente Patrick e o agente Ronald, que nem sequer apareceram nas gravações. Quem afirma isso é o delegado Ramos de Carvalho, considerado ali o braço direito do da Cunha na equipe. Ele e o chefe dos investigadores, Renato Araújo de Lima, na ocasião não concordaram com a gravação. Como se isso não bastasse, eles ainda disseram que a simulação teria ocorrido duas vezes, já que na primeira eles tinham esquecido que o sequestrador estava algemado antes de invadir o local. Bom, eu fico imaginando da Cunha dirigindo essa cena e vendo o cara algemado. Ô, corta, 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 vamos do começo que esqueceram o sequestrador algemado. Abre aspas. No depoimento, os dois policiais que participaram da encenação contam que o delegado aparecia no trabalho apenas em dias de filmagem, alegando ter muita demanda fora da delegacia com as suas redes sociais. O chefe dos investigadores afirma que as simulações de operações eram rotineiras, já que da Cunha nem mesmo participava das operações. Só era avisado quando uma tinha êxito, indo até o local para gravar. Fecha aspas. Bom, com tudo isso, o da Cunha está sendo acusado, então, de prática de crimes contra a honra, abuso de autoridade e peculato e crimes relacionados à suspeita do uso indevido da estrutura da polícia civil em proveito próprio, com o objetivo de ganhar visibilidade em redes sociais ou até mesmo ganhos financeiros indevidos. Como se tudo isso não bastasse o Frank Castle das Terras de Cabral, ele ainda está sendo acusado a respeito da famosa Operação Jagunço, de que aquele indivíduo preso em seu vídeo, na verdade, seria outra pessoa, e não o Jagunço, líder do dito tribunal do crime. De toda maneira, ainda é cedo para a gente tirar conclusões concretas sobre o caso. O que nos resta é nós aguardarmos, como meros espectadores, as próximas cenas, ou talvez o próximo longa-metragem da trilogia Nolan da Vida Real. Bom, assim como o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, o promotor Harvey Dent se apresentou a princípio como uma pessoa boa, sendo até mesmo uma alternativa democrática para o justiceiro fora da lei Batman. E mais tarde foi revelado um homem de ego inflado querendo notoriedade para poder concorrer a altos cargos políticos em Gotham. Delegado da Cunha, que antes era visto por muitos como Batman de uma realidade alternativa, Será que seria presunçoso, da minha parte, dizer que ele está mais para Harvey Dent, preocupado em ganhar likes e visualizações para conseguir construir um projeto político de poder? Você já deve ter percebido que eu sou muito mais inteligente do que você pensava, né? Tomou um susto, né? E é assim que a vida imita a arte. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus